Tô já o servo assim, começa a bater, começa a bater rápido Não tem problema, nem pro servidor, nem pro boss, nem pro boss, nem pro boss, nem pro boss Nem pro boss, nem pro boss, vai Desse cá, todo mundo, desse cá, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo nele Todo mundo nele, 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 todo mundo nele Rápido, 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 bate nele, bate, 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 bate Ele gastou tudo, ele gastou tudo, bate nele, continua batendo Continua até matar ele, até matar ele Até matar ele, bate nele Bate nele, bate nele, bate nele Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele Bate, 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 bate Bate nele até matar Bate nele, bate, ele usou a escura Continua nele, continua nele, continua nele Continua nele, tem muita gente que não tá nele Bota pra trás, bate no Jimmy, bota pra trás Jimmy, MK Vinhas, MK Vinhas, todo mundo no MK Vinhas MK Vinhas, MK Vinhas, MK Vinhas, não é de vocês MK Vinhas, não é de vocês, não é de vocês MK Vinhas, MK Vinhas, MK Vinhas Tá, 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 tá Tava todo mundo serpente agora, rápido Rápido, 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 rápido Tava serpente, rápido, 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 rápido 40 vezes o E não mata Ué, e era suposto matar um talista de 4 De nível 110+, com top servidor de... De codex? Caralho Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem para o reidoscoins.com.br Vem para o rei!